Olá, meu nome é Maria João Ceitil e sou General Manager da FranklinCove, Portugal. No dia 9 de abril, pelas 15 horas, vou estar junto dos meus colegas de Espanha e Itália para partilhar convosco um webinar sobre confiança. Neste webinar vamos falar da confiança como um elemento essencial para a transformação das organizações e para a promoção de resultados de sucesso e duradouros. No mundo conturbado que vivemos hoje, cheio de incertezas, angústias e mudanças cada vez mais frequentes que nos obrigam a um repensar e o reviver constante dos nossos paradigmas, das nossas visões e das nossas maneiras de estar, vamos aqui refletir sobre de que forma é que a confiança pode efetivamente ajudar-nos a promover organizações de sucesso onde as pessoas se sentem seguras, estáveis e capazes de dar o melhor de si mesmas. Esperamos por si para partilhar connosco esta aventura. Obrigada.